O goleiro Jackson Foman será um dos homenageados no Amistoso de Amanhã entre Brasil e Colômbia no estádio Newton Santos. Os jogadores brasileiros começaram a chegar na concentração na tarde de hoje e o reencontro da dupla Diego e Robinho chamou a atenção. Estar presente na seleção brasileira é sem dúvida mais do que especial. Estou vivendo mais um momento desde o meu retorno ao Brasil. Tenho tido gratas surpresas graças a um trabalho coletivo e individual bem feito. Sempre foi o nosso objetivo defender a Amarelinha. Agora estamos recebendo mais essa oportunidade. Então acho que muito feliz, muito motivado. Apesar de ser um jogo festivo pelas vítimas, a gente vai procurar cada um mostrar o seu melhor. Mais que um amistoso, que nós possamos aproveitar também esse momento para ajudar da forma que for possível aqueles que se envolveram nesse trágico acidente da Chapecoense. Um dia em dia foi os mais novos, hoje a gente talvez os mais velhos, mas enfim, com a mesma motivação de sempre e com a mesma alegria de menino. Estou focado no Grêmio o ano todo, sempre falei isso, estou muito feliz lá, a gente foi campeão, estou bem tranquilo e tenho três anos de contrato. Então vou ficar tranquilo aí e agora estou focado aqui na seleção para fazer o melhor e ajudar o grupo todo. Essa convocação agora é fruto do nosso trabalho que a gente vem fazendo nos nossos clubes. É claro que os jogadores que estão na Europa estão um passo à frente, mas acho que é mais uma oportunidade. Então a gente espera continuar fazendo um bom trabalho no clube que seria ser uma consequência. É, hierarquicamente não tem como negar. A Europa tem o poder financeiro, então os melhores jogadores brasileiros atuam na Europa, isso indiscutivelmente. A gente atua no futebol internacional e o que resta no Brasil realmente bons jogadores, alguns que já foram e estão chegando no declínio na carreira. Não tem mercado mais na Europa, mas no Brasil tem mercado pelo nível técnico, por tudo e que ainda podem ser úteis para a seleção brasileira. Então esse amistoso, além de uma homenagem, além do gesto da solidariedade, tem também para esses jogadores a oportunidade de um contato com o Tite e mostrar que pode ser útil numa seleção que tem como principais destaques jogadores, entre aspas, estrangeiros. Esses são os jogadores nacionais. E aí, numa dessas, Chico, faz um bom trabalho, mostra para o Tite que além da qualidade técnica, tem também característica de grupo. A gente sabe que o Tite aprecia muito isso, quando o jogador é de grupo, quando o jogador contribui para um bom ambiente. Tudo isso é importante. Não adianta só o cara ser um bom profissional. Ele tem que ser bom também como ser humano, como caráter. Isso agrega. E o Tite vai estar de olho e algum desses jogadores realmente podem ter um futuro na seleção brasileira. Eu concordo. Acho que Robinho e Diego, principalmente, são dois jogadores que podem ser perfeitamente bem aproveitados na seleção brasileira. Pela experiência que tem. Pela experiência e pelo entrosamento. Começaram moleques. E não é nenhum absurdo, o Ricardo Oliveira não foi chamado aí? O Ricardo Oliveira foi chamado e deu conta do Ricardo. Então, quer dizer, que eu acho que não vejo, vamos dizer assim, grande futuro nessa seleção. Sinceramente, acho que o Tite já está fechado com aquele grupo lá. Acho que o Jeromel pode esperar alguma coisa. Acho que o Jeromel sim, eu acho que sim. Talvez o Fagner, que embora não esteja jogando tão bem. Já foi chamado pelo Tite antes. O Fábio Santos, a lateral esquerda, de repente, quando o Marcelo e o Felipe Melo não podem jogar, ele é um cara que pode... O Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele pode quebrar um galho ali pela experiência. Não é só o Flávio Adalto, né? Não é só o Flávio Adalto. É com o Felipe Melo na cabeça. É, o Felipe Melo. E o Felipe Melo também, que não bobeia, porque de repente é chamado pelo Tite. Porque o Tite não tem esse preconceito com ele e nem raiva do Felipe Melo, com certeza.